Música Mano, eles vieram do São Luís do Maranhão lá, Lucas e Gabriel Gabriel, vieram aí conhecer a loja, dar um salve na gente, mano Padrão, né? A galera tá vindo de longe aí nas férias, cara Vocês estão de férias, né mano? Não vai faltar na escola, né mano? Tem que vir nas férias mesmo E aí vieram bater uma foto aí, mano, bater um papo, gostaram aí de jogar, acharam da hora Tá querendo piar, vocês estão com vergonha? Não, cara, não acho que estão Fala, não, é de boa, cara, mas finge que não tem a câmera ali, ó O Rafa é tranquilo, finge que tá só o Rafa olhando Dá um salve, fala um salve, mano, é nóis, tamo junto Antes que os caras terem uma vergonha, valeu, mano, obrigado aí por vir aqui Valeu, dá um salve aí, tamo junto, mano, valeu Os caras terem uma vergonha, tá fugindo assim, ó Música Galera, mano, ele veio do sul, veio do sul pra dar uma passada aqui Na verdade, veio pra São Paulo pra passear Eu tô falando um pouco alto, porque aí o cara tá martelando aqui em cima Quem tá ligado na reforma já sabe Ele veio do sul, tem um canal, como é que é seu canal, mano? É, Goldfool Ele tava até filmando agora a pouco aqui, fala seu nome lá Rafael Rafael, canal Goldfool Então, mano, vai lá, tá ligado que, mano, sempre que eu falo, véi, cês vão lá Coloca a hashtag eu vim pela Rocket no canal dos caras E se inscreve lá, demorou? Então, o canal Goldfool, ele tava até usando aqui, ó Filmando, tal, aqui dentro Moda a hora, aí, ó Tava aqui filmando E, mano, ele veio a passear aqui, ele é do sul Moda a hora, ele veio jogar o Minecraft Ele tá aí com nós, dando um salve pra gente, né? Não, manda lá, salve é nóis, fala Tá, vem nóis Tamo junto, valeu, galera Galera, mano, eu tô ligado que cês tão de férias Na verdade, as férias já tá acabando Mas eu tô ligado que cês jogaram nessas férias, hein, mano Porque eu joguei, tá ligado? E eu tô ligado que cês jogaram também E, mano, eu tava aqui percebendo Que a galera que joga, tipo, eu jogo E eu só como porcaria, mano Eu devo ter diabetes, eu devo ter colesterol Minha glicose deve tá explodindo, mano Eu devo tá zoado E aí eu percebi que a gente podia fazer o cardápio do gamer O gamer de verdade, ele tem o cardápio Ele tem que seguir a cadeia alimentar Ele faz dieta regrada pra isso Ele vai no nutricionista e fala Eu sou um gamer Porque aí a hora que o cara fala Eu sou um gamer O cara já falou Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Que a dieta dele é pesada E aí a gente decidiu Ali tem uma bomboniere do outro lado da rua E a gente percebeu que lá, cara É lá o lugar ideal Pra você comprar os itens Da sua dieta do gamer Demorou? E a gente vai pra lá agora E eu vou comprar umas paradas lá Onde, mano Onde vai ser Hoje vai ser o dia que eu vou jogar e comer E eu vou comer, mano Eu vou comer, eu vou seguir Hoje eu vou seguir a dieta Demorou? Então vamos lá, vamos lá Bora lá pra fazer essa compra aí Desses baratos Galera, já estamos aqui na bomboniere Eu falei que eu ia vir aqui Montar o cardápio, né E o primeiro item, mano Da cadeia alimentar aí De um gamer Do cara que curte jogar É, mano É a Huffles, tá ligado? E tem que ser a Huffles De 175 gramas Que é realmente a Huffles grande E tem que ser original, mano Porque a original É a que tem mais gordura E é ela exatamente que vai É, deixar seu teclado melecado Seu teclado engordurado Então tem que ser essa, tá ligado? Então esse é o primeiro item Da cadeia alimentar de um gamer, tá ligado? E o bom de ser a Huffles Que ela faz muito barulho E aí você vai estourar o microfone Quando você estiver nos caras no Skype, tá ligado? Se estiver lá jogando Falando com os caras Você vai estar mastigando E vai fazer barulho, tá ligado? Então, mano Precisa ser essa Huffles original Tem que ser a original Que tem gordura E a que tem mais sódio possível E, mano A de quase 200 gramas Demorou? Então esse é o primeiro item aqui Não mais importante Isso aqui, mano É o principal, tá ligado? Então agora vamos para os próximos Mano, já com a Huffles aqui em mãos Você tem que ter a traquina É Huffles? É Huffles? Já com a Huffles aqui em mão Você tem que ter a traquina E, mano, é importante que seja a traquina Dessa aqui, super recheio Que seja o dobro de recheio E seja de morango Por quê? Porque a de morango é realmente aquela Que vai cair entre os vãos do teclado Vai cair Você sabe que vai cair E tem que ser a de morango Para se destacar Para depois se achar, tá ligado? Para você achar os vestígios Dos restos Lá no meio do teclado Porque se é a de chocolate Ela é preta E aí dificulta Então tem que ser a de morango Tem que ser a de morango extra recheio Que é para cair mais, tá ligado? Que é para cair mais recheio Entre os vãos das teclas E tem que ser de morango É importante que seja de morango Porque a de morango Você vai conseguir achar Depois dos vestígios Os restos lá Quando você desmontar seu teclado Demorou? Então, mano A principal delas é Esses dois itens Porque esses aqui, mano Você é um gamer de verdade, tá ligado? Se você já tem esses dois Você já, mano Você já, 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 já venceu Já venceu um gamer Já venceu um gamer E, mano Para cumprir esses dois aqui, ó Para ser realmente um gamer de verdade Tem que ter a coca, tá ligado? E tem que ser, mano A coca de dois litros Por que dois litros, né, mano? Porque a coca Ela é tipo Se ela cair no seu teclado Ela vai estragar Então essa é a intenção Se você pegar água A água vai cair no teclado Não vai estragar A coca vai melecar Vai ficar da hora Então tem que ser a coca E de dois litros Por que dois litros? Porque a de dois litros É a que vai É a que vai realmente durar A partida inteira de LOL, tá ligado? Então se você pegar a de dois litros, mano Ela vai cair no seu teclado Ela vai melecar por completo Não vai melecar só uma parte Então esse é o ideal E a partida de LOL inteira vai durar E aí quando você comer esses três Você já vai dar colesterol animal O que é um gamer Um gamer de verdade Ele tem colesterol Ele tem diabetes Então tem que ter Tem que ter esses três itens E a coca é o essencial de dois litros Tem que ser dois litros Dois litros Mano, e o último item Na verdade O último item também é muito importante Tá ligado? Que é o último item da cadeia alimentar De um gamer de verdade Que é o chocolate Você procura o que tem mais açúcar Ó Você procura o que tem mais açúcar É esse aqui Hershey's normalmente tem mais açúcar É o melhor E ele é o principal, cara Porque ele vai engordurar a sua mão Você vai zoar seu teclado O que é sensacional Tem que ser isso, tá? E mano E o nível de glicose vai bater lá e lá em cima O que é essencial também Então você pega o mais forte Que é o que tem mais açúcar E você já leva Já leva Já come quando estiver jogando Porque, mano, é o principal E vai ter que ter Esse aqui também Hershey's Hershey's é o melhor deles Demorou? Pra isso é o essencial Vambora Mano, vocês viram aí o cardápio gamer O cardápio é um jogador de verdade Como que é, né, mano É só as gorduras É só ruffles É chocolate Coca-Cola Tem que ter, tá ligado? E mano, eu queria agradecer Os caras aqui da Nova Fagundes Que deixaram a gente gravar aqui E mano, aproveitando aqui Tem até KitKat, mano KitKat aqui, ó 24 unidades, 24 reais, mano Suave KitKat Esse aqui também Esse entra no combo Demorou? Então, mano Bom, a Nova Fagundes É na frente da Rockets aí Eles deixaram a gente gravar aqui Fazer a zona aqui Como a gente sempre faz E mano, deixa aí nos comentários Qual é o cardápio O seu cardápio gamer, tá ligado? O que você come quando você está jogando Mas parada assim Como você que estraga seu teclado Tem que ter, tá ligado? Então comenta aí embaixo E mano, deixa seu like Fortalece aí Que isso é muito da hora E manda pros seus amigos, mano E é nóis Até daqui a pouco, galera Valeu Galera, mano Vocês viram aí o cardápio Como que ele funciona? Como que é o cardápio de um gamer? Eu tô seguindo as regras aqui Eu já fui lá buscar minhas coisas Vou jogar meu Overwatch Agora comendo uma Ruffles original E melecando todo o meu teclado Então, mano Se vocês gostaram desse vídeo Se vocês aprenderam Como que é ser um gamer de verdade Deixa seu like aí, mano Isso fortalece aí Que isso ajuda muito a gente Mano, comenta aí embaixo O que vocês acharam desse cardápio Se ele tá realmente bem rigoroso Se ele tá seguindo as regras E comenta aí embaixo O que que faltou nesse cardápio também Sempre tem alguma coisa nova Que a galera come, né? Então, mano Comenta aí embaixo Deixa seu like E é nóis! E é nóis! Legenda Adriana Zanotto